Salve seus mitos, sejam bem-vindos ao canal EBCRESGAMER E minha tropa, no vídeo de hoje, mano, eu vou estar ensinando pra vocês aqui Como tá otimizando o seu Free Fire em até 90% aí, minha tropa Apenas apagando os caches, tropa, os lixos aí, né? Que fica instalado aí no seu Free Fire e você não sabe Então eu vou estar ensinando tudo isso pra vocês Então fica até o final do vídeo pra vocês verem todas essas opções, beleza? Que todas são importantes E também, tropa, eu quero que vocês deixem seu like Porque o like tá ajudando demais o vídeo agora Então, deixe seu like aí E se você é novo aqui no meu canal e não quer mais perder os meus vídeos Então se inscreve e ativa o sininho, beleza? Porque a partir de hoje, sempre que eu postar um vídeo aqui de tutorial Algo parecido, você vai receber Então vamos lá pra essas configurações aí que vai te ajudar demais aqui Pra tá removendo o lag do Free Fire, tropa Então, tropa, a primeira opção que vocês vão mexer é que dentro do Free Fire Mesmo, beleza? Então vocês abrem o Free Fire aqui Vem aqui em configurações aqui na engrenagemzinha E aqui vocês podem ver aqui na opção de navegador Tem um nome ao lado aqui, limpar cache, tropa Vocês vão tá apertando aqui e vai dar um ok Aí, bem, isso daí não vai apagar nada aí da minha conta Não, não, tropa, não se preocupe Porque isso daqui vai apenas limpar aí o lixo que tá armazenado no seu Free Fire aí Aqueles lixos que são tipo quando você entra nos eventos aqui, beleza? Olha, sempre que vocês entram nos eventos aqui Armazena algum lixo aí no cache, né? E vocês podem tá vindo aqui nas configurações e tá limpando Isso é tão importante que o Free Fire até deixa aqui, né meu parceiro? Aqui pra vocês sempre tá vindo limpar Então faça isso com frequência que vai remover o lag do seu Free Fire Tem mais quatro opções, tropa, quatro caches aí pra gente limpar Aí eu vou tá mostrando pra vocês onde fica eles, beleza? Então vamos lá, eu já quero que vocês comentem aí abaixo Se vocês costumam limpar o cache de vocês e sempre Ou se vocês nunca mexeram aí nessas coisas aí De tá limpando o cache, limpando o lixo aí do Free Fire Então comente aí, beleza, tropa? Então essa daí foi a primeira opção, o primeiro cache que vocês limpou Então agora vamos tá saindo do Free Fire e vamos pros próximos, né tropa? Então tropa, o segundo cache aí que a gente vamos tá limpando É aqui em configurações Então vocês vão abrir as configurações do seu celular, entendeu? Aqui em configurações vocês vão vir em apps e notificações Espero carregar aqui Aqui vocês apertam em ver todos os apps Aqui no caso o meu Free Fire já tá aparecendo aqui Mas se o seu não aparecer você vem aqui em ver todos os apps Desce aqui pra baixo e procura o Free Fire, beleza tropa? Achou o Free Fire? Vocês vão abrir o Free Fire aqui Vão tá vindo aqui em armazenamento e cache E vai tá vindo aqui em limpar cache tropa Tome cuidado pra vocês não apertar em limpar armazenamento Porque se vocês limpar armazenamento vai limpar todos os seus pacotes de skin lá dentro do Free Fire Vem aqui apenas e limpa o cache, beleza tropa? Isso daqui também é uma opção aí que ajuda demais a tá removendo os lags e travamentos lá do Free Fire Essa é mais uma opção então vamos pra próxima tropa A próxima opção a gente vamos tá precisando aqui de um gerenciador de arquivo No meu caso eu vou usar o zerarquive aqui Se vocês não tiver ele vocês podem usar o padrão do celular mesmo Abre aí o zerarquive de vocês Aí depois disso vocês vão na pasta Android Todo celular tem a pasta Android Então vocês abrem essa pasta aí Vem aqui na pasta data tropa Chegou na pasta data agora vocês vão tá descendo e vai procurar a pasta do Free Fire Só vai ter uma pasta do Free Fire tropa Só vai ter uma com o nome Free Fire aqui Vocês abrem essa pasta aí E aqui vocês já podem ver que tem o nome cache Vocês abrem o cache No meu caso o meu está vazio porque eu acabei de limpar lá né Mas se o de vocês tiver alguma coisa aqui vocês vão tá apertando nele segurando E vão vir em excluir, beleza tropa? Apaga essa pasta aqui Então depois que vocês limpar aí o cache tropa Essa pasta cache vai ficar essa outra pasta aqui Só vai ficar só ela no caso aqui na pasta do Free Fire né A da pasta do Free Fire vai ter só essa daqui Vocês vão tá abrindo ela de novo E aqui vocês podem ver que lá embaixo tem um cache de imagens tropa Aí bem o que que é esse cache de imagens? Essa pasta aqui que eu tô falando tropa Olha É Esse cache de imagens são prints aí que o Free Fire tira dos eventos Eu vou tá abrindo aqui pra vocês verem tropa Deixa eu botar sempre aqui olha São prints que são imagens que o próprio Free Fire tira dos eventos, entendeu? Então vocês podem apagar de boa essas imagens que não vai fazer falta nenhuma tropa Deixa eu tá voltando Aqui o que que vocês fazem? Vocês abrem aqui essa pasta imagem cache, beleza? E apaga essa pasta aqui Pra vocês não precisar tá apagando de 1 em 1 Pode apagar essa pasta aqui de boa Que todas as imagens vão ser excluídas, beleza minha tropa? E mano isso daí vai te ajudar demais tropa É muita muita memória aí Que o próprio Free Fire fica armazenando aí mano E você talvez nem saiba Imagine se você ficar muito tempo aí jogando Se você Não sei quanto tempo que você joga o Free Fire Mas imagine o tanto de tempo que você tá jogando E tá armazenando essas imagens aqui E tá armazenando o cache que eu mostrei pra vocês aqui Imagine vocês não fazerem isso durante muito tempo Quanta memória que não vai ficar aqui acumulando, beleza? Então faça todos esses procedimentos Que eu tenho certeza que vai te ajudar demais minha tropa Eu já quero que vocês comentem aqui Se vocês já fez esse procedimento alguma vez aí Se vocês já ouviu alguém falando a respeito disso E também eu quero que vocês deixem seu like Porque o like ajuda demais aqui o meu conteúdo E também se inscreve no canal Ativa o sininho Porque a partir de hoje você nunca mais vai perder Esses tutoriais como esse, beleza minha tropa? Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Tamo junto, é nóis, falou e fui!